Bob, Bob, já tá na hora da sua comidinha? Já tá na hora da sua comidinha, menino? Ixi, eu vou agarrar no rabo dele. Agarrou o que aí no rabinho, bora. Bob, vixi, gente. Brumene. Não tem hora da comida, bora. Não tem hora de cantar. Ixi, o que aconteceu? Vai pra chuva não, tá chovendo. Não vai pra chuva. Menino levado, você quer comidinha? Mãe vai tirar a comidinha. Mas não, vai pra chuva. Bob, tá chuva. Volta, Bob. Sai do tempo chuvoso. Olha, gente, como é que tá carregadíssimo, Bob, na chuva. Vem, sai da chuva. Menino, sai da chuva. Seu levadão. Você quer comidinha? Manda outra pra você. É, mamãe, te dá uma comidinha, cara. Mamãe, mamãe te dá a sua comidinha todo dia. Tá fofocando aqui aí. Passou por baixo da minha perna, muito sem vergonha. Bob, sai da chuva. Bob. Sai da chuva, menino. Olha, gente, não quer sair da chuva. Que moço. Que moço. Que moço que ele chora. Daqui a pouco ele volta. Vamos esperar. Vamos chorar se o menino levar. Ele quer comidinha? Olha, olha, olha pra trás. Espera aí. Tempo. Tchau.